Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música O Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, o Dair, informou nesta segunda-feira que a previsão para o fim da obra de restauração da ERS 717 é para dezembro deste ano. No dia 14 de outubro, o Departamento havia informado que a previsão de finalização da obra era para o fim do mês de outubro. Segundo a informação, a alteração foi motivada pelas condições climáticas e também pela necessidade de aditivação do contrato para ajustar uma maior quantidade de base no pavimento. O percentual de conclusão da obra é de 88% e ainda estão previstos a construção do acostamento em toda a extensão, limpeza e reabilitação de valetas, sargentas e bueiros e a sinalização horizontal provisória. Música 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 Música